Antes de assistir ao vídeo, que tal se inscrever no canal da TV Mundo Maior? Clique no botão inscrever-se aqui embaixo e receba o melhor conteúdo espírita. Seu vídeo é capaz de fazer espiritismo pêgrindo. O espiritismo é a sábado para mostrar a sua forma, que te ele não quer dar bem. Você quer ver, opened aniversário, escreveu o Evangelho, que precisa de espiritismo. Os elementos vão para que se deixem de operar a nossa 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 minha história. Então, para que isso seja esperado para que o Espiritismo seja para que ou seja esperado. A livro, O Espiritismo, que se apresenta a sua forma, é de vários olhos, e de vários passos, e de vários autores, e o espiritismo do jornal Revue Espírita, e de cura de Alain Kardec. Alain Kardec diz aqui, e eu venho de todos os artes de mails. Esta livro, a boa primeira carta, foi lançada em 1862, em Paris, na França, em Alain Kardec. A sua nome era Hipólite, Léon, Denise, Riveu. Eu gostaria de simples e simplificar a história de espiritismo e de origem doctrínas. Em 1850, a professores chambranços 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 de paranormal, chocos de espiritismo, de todos os artes de mails. Em 1854, Alain Kardec começou a ser usado, pois como professores, intelectuales e scepticos, saibam para a exposição, para que as artes de mails possam apresenta, e que elas possam apresenta racional. Em 1857, ele lançou a sua livro, The Spirits Book. Não sei se informou de monas, apelho você em alguma filosofia, e que é isso, se é que é excluído o espiritismo moral, filosofia e moxla, para que as artes de mails possam apresenta, que os artistas apresenta, e que as artes de mails possam apresenta, que o sceptico social e intelectual em suas artes de mails. Tempiras nos prende os versos de espiritismo, que estão apresenta a sua forma, E Letúvio Calba. Tô aqui o Budu, cartu, suquitês Alan Kardec, nego escrituias, anglo, portugal, hispano, italo, kino, japono, voce, svedo, noruego, dano, suome, holando, arabo, turco, russo e que tomis camomis, de todas as mãos, salvo, genta e acalba, susipagins, sui espiritismo doctrina. Tome tu, rašan kininga, Alan Kardec buvo privasta su kurte naujadoru, kuri padary itaka espiritismo doctrinos terminologiem. Keper kekviana nauja teoria, espiritismo doctrina turi savo passequeios ir críticos. Dváso pasirodemai, vadinamim besti sukenčeis istaleis, patraukia pasaulyne medemese deviniolito amžios vidurie, neteik keilinių žmonių, kurių jūs naudojų, kai pramoga, bet ir tų laikų mokslininkų, gyditojų, filosofų, profesorių, bet intelektualų. Jie tyrinėdavo dvasų pasirodymus atlyktami rimtus mokslinius tyrimus, jie diskutuodami apie moralinės vertybės, perdutas aukštųjų dvasų skirtingų amžiaus bei socialinių klasių mediumams. Apie 1848 metus Jungtinėse Amerikos valstyjose buvo atkreiptas temesis į įvairius keistus reiškinius, triukšmus, berbenimus ir beaiškos priežasties jūdantžius daiktus, tokie nepaprastų intensyvumas ir trukmes reiškiniui dažniai kildavų spontanėškai. Vis dėl to, pastebėta, kad jie atsirasdavo būtent tam tikrų asmenų, pavadintų mediumais D.K. Galime sakyti, kad šie sukeldavo reiškinius, kada panorėjo, todėl bandymus galėdavo pakartoti. Šiuo tiksliu dažniai naudotas į stelės, ne todėl, kad šis daiktas būtų kuo nors geresnis už kitus, o vien dėl to, jog jis yra mobilus, patogesnis sėsti ratų, aplink stala yra paprasčiau ir natūraliau, neį aplink kokį kitą valdą. Stalės galėjo suktis, judėti visą pusės, stai geršauktėlėti, apirvirsti, kalnotis stipriai trinksėti ir kita. SĀžauktės, jis yra skrūti visą suktis, kad šis geršauktės darėje, kad šis skrūti skrūtų. Obrigado, então. Tudo bem, eu vou mostrar aqui o corpo e a célula para as eléctricas, magnéticas, que vão vir no genoma fluido. E eu vou mostrar o nome da sua sociedade. Então, se não me derrubar, por favor. Para eu dizer que tem que ser o próprio apuros para o futuro, e, voltando a ver, o baileiro descançado, o chão descançado para a esquerda, o que mostrava-se, o palimbo descançado contra uma ou duas braços. Eu sempre me ensinava o mesmo tempo, o mesmo pedido, o Moustavão e o outro. Eu tenho certeza de que a pressão não é só uma física, então, se achar a questão, se alguém que tem a pressão, Cada um proto que mostra o reiškines deve ter uma prática de prejuízo. Fazemos a ver, que a prejuízo de prejuízo pode ser um proto. Qual é o proto que este proto? Aqui é a pergunta. A primeira ideia de que a primeira ideia seria que isso poderia ser um médium ou um proto que o proto pode ser um proto. Mas, praticamente, não se revela, não se revela, porque conseguir resultados não conseguissem com os nossos mentes e conhecimentos. Eu mesmo prestarava as ideias, valiais e traços. Eu ainda não conseguia perguntar os conhecimentos. A esperança foi fácil. Você precisa de fazer a conversa sobre esse conhecimento. Isso foi realizado com os estudantes de aprendizagem, reiçando o trabalho, ou não, ou não, ou não. Foi realizado um comentário em vários outros perguntas. Esses reiçamentos foram fechados no palco. Todas as coisas que se tornassem, se perguntassem sobre a sua vida, se revelassem, se existentes e não matassem o meu mundo. Esses próprios filhos se registraram a grande quantidade de outros lugares, tentando atravesse a muitas pessoas, e tentando atingir, atingir, atingir e atingir e atingir. A ilusão e a ilusão era realmente desconfiança. Depois de isso, os livros dos médiums, Não é necessário, o que as pessoas escrevam as impulsas que escrevam as pessoas, criaram seus instrumentos e os atendimentos. No tempo, não se esqueça de mudar e abrir a mente, mas se torne o tempo, acreditando, exatamente como com os filhos. Apenas uma espécie de abençoeira, lembrando ao novo mundo, Nematamos os mundos, parecido com a microscópia, envia um pouco de pequenos objetos no mundo. O que é isso? Qual é o nome de vocês? Qual é o nome de vocês? Estas perguntas foram primeiramente. Estas perguntas muito bem, que isso não é o nome de vocês, mas que este planeta, ou de outros planetas, vive no seu céu, que este céu, nos mantém a sua cunha, a sua vida, a sua vida, e a sua vida. O que é isso? Não é que nem o que esteja, mas faça isso... se não for a sua vida, a sua vida... Que não esteja, e se despegue, que não se torne a nossa vida. Que a sua vida se despegue, que quem não está se sentindo, que o seu próprio almoço é a sua vida, sua família mínima, apagou a rúpeis. O que eles, apagou, agir a maldade. Apenas, é possível dizer a possibilidade, e voltando a mais importante a respeito. Há três maiores coisas das pessoas. A primeira, a terra ou a terra, a propriedade da vida, a vida e a moral. as outras cunas, materiales apvalcá-las, são cursos e grupos de seus sáceis do seu passado passado. E três, por espíritas, apvalcá-las fluídas apvalcá-las, apalcá-las apalcá-las, apalcá-las apalcá-las apalcá-las. Quando apalcá-las apalcá-las se devem não funcionar, ele se deslizou e deslizou como um rosto de cava, como um árvore de fogo, como um árvore de fogo, e deslizou como um árvore de fogo e rosto. Nós chamamos isso de morte. Mérdito é o grande fonte de seus apvalcá-las. Mérdito é apenas o cunas de seus sáceis nemérdito. Os seus sáceis podem mostrar muitas outras formas. Não de qualquer coisa. Peraí ou responde. Qualquer pessoa, chamada de estudantes de médiums, tenta descobrir eles. Por isso, você pode falar. Alguns eles matam. Esses estudantes de médiums. Os estudantes de médiums parecem mais fácilmente esses estudantes de médiums que as pessoas estão vivendo. Mas ele é muito forte. Às vezes, esse estudante de médiums é muito diferente. A propósito de essa loucinha é uma loucinha de pessoas do corpo e sangue. A propósito, você pode colocar e apertar a mão, não acreditando que você tem necessidade com os estudantes, com os estudantes. Os estudantes de médiums são bons. Os estudantes são bons. Os estudantes não são algo diferente, como as pessoas, se tornando com os seus filhos, eles não se preocupam. Quando eles vivem, os estudantes, os estudantes de médiums, são bons e bons, os estudantes e os estudantes. Apenas, os estudantes se conectam com os estudantes. Eles estão tentando ver, que eles não se esquecem, ou os estudantes, os estudantes, no c Watson, o seu novo é contato. Mandos e desculetos nos ізados. Um é muito importante, outros não é muito importante. Um é muito importante. Eles também disseram suas próximas perguntas por que você viver. Agora é bom ou pobre, ou não. Estimando eles em todos os tempos de novo existenciais, tentando aproveitar o perdimento da terra, a morte, o desafio, e eles como caráteres de homens, e o desafio, começando, ou seja, ou seja, bastante, ou seja, ou seja, podemos reconhecer a nossa propriedade, padecer ou desistir, vivendo uma liga ou não liga. Para fazer isso, a escolha e compreender o conhecimento de todos os homens dominantes de questões, os seus falamentos e os perguntas são feitos diferentes a lei, a moral e a filosofia, a doutrina, chamada espiritismo. Por isso, espiritismo é uma existência de existência para a vida e para a vida de esta doctrina. Estas doctrinas filosóficas de nós são testadas em dois livros, em prática e em meio, em que os evangelhos e espiritismo são morais de nós. O pio, o pio, o pio, o pio, o rito e o rito, o pio e o pio, o pio, o pio, o pio, o pio e o pio, a análise de eles. Quando o espiritismo não convence ao seu culto, Isso não sephones, não se aproxenta de padritos concretas. Não éppen Sevilla dia, ele não merece nem seu fortalecer, nem invido, O espiritismo親ca, os selores vivas nas remigas das limisと irras e Linux. a terra, a terra, a terra, e a outra. Por isso, ainda não acredito, que se apresentassem absolutos no mundo todo o tempo, o que há sempre scepticos. Quando a vida tem algo diferente, nos céus, não podemos dar a vida a vida após o céu. Contra o céu, ou a vida, a pergunta se torna. Ou seja, o amor de seus céus pode ser reconhecido com os seres humanos, o espiritismo é verdadeiramente, que é assim, como argumentar, que isso é incomodível. Se isso é verdade, ninguém não se esquece, nem todo o mundo. Porque isso não é sistema, não é teoria, mas a vida mais profunda. Por exemplo, o espiritismo expõe a respeito da vida, que não se esquece, não se esquece e não se esquece, que não se esquece, que não se esquece de pensar sobre a vida, que não se esquece de pensar sobre a vida. Porém, por isso, ele se esquece, que não se esquece, e isso é muito bom para se esquecer. Agora, sobre o outro livro de Alain Kardec. A livro de Alain Kardec. A livro de Alain Kardec, emissão dos principais de espiritismo, doktrinos principais, a religião, o desigualdade de vida, a sua relação entre as pessoas, a moralidade, a vida, a vida, a vida, a vida e a vida, 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 ou a vida, e a vida, a vida, Eu também tenho especialistas de vários motivos de visu, bruxo, passyrodomo, teoria, bendravimos o nematomu e o passado, Buda, médium, savibu, húgdimas, sumkúmai, irjabangos, espiritismo prático e. De vários livros, Tessinis. Evangelho apaga o espiritismo, que eu tenho tenho cristãos morais, a máxima explicação, a sua habilidade, a sua habilidade e a confiança para todos os livros de vida, a sua habilidade, a única confiança que todos os paises de vida, em que os pais, a sua habilidade, a sua habilidade, a sua habilidade, pode ser. A habilidade e o progresso, ou a verdadeira verdadeira, que é a confiança que o espiritismo, em que eles são dito a direção da doctrina sobre a criação do materialismo e a diversão da vida. A vida, a vida e a vida, a vida, a vida e a vida, a vida, a vida e a vida, a vida e a vida, e a vida e a vida, a vida e a vida. A Igreja é a Igreja, a Igreja é a Igreja. A Igreja é 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 a Igreja.